Bem-vindo a Astéreum Land! E a Dona Aranha subiu e continuou A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a empurrou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha desceu e continuou Dona Joaninha andava pelo mato Veio um vento forte e pra longe a levou Já passou o vento e o sol já vai surgindo E Dona Joaninha seu passeio continuou A Dona Abelha voava entre as flores Começou a nevar forte e com frio ela ficou Já baixou a neve e o sol já vai surgindo E Dona Abelha seu voo retomou Seu grilo e sua família pulavam por aí Chegaram os humanos e com medo ele ficou Todos foram embora e o caminho ficou livre A família do seu grilo agora relaxou E aí 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 E aí